E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um episódio de Pokémon Flora Sky. Estamos aqui, enfermeira Joy, para continuar a nossa saga. E pra onde eu vou agora? Eu vou abandonar você, querido. Eu vou abandonar você porque eu vou para o sul. E o sul de Puel City, galera, fica para cá, para baixo, que é o sul do Big Game, esse é uma louca. Deixa eu passar para cá então, vamos correr. Tem uma passagem aqui, galera, Union Gate, interessante. Vamos passar por aqui e olha só, galera, quem apareceu. Foi ele, o Sky. Eu já lutei com esse cara já. Eu estou falando como se eu já conhecesse ele, mas eu não sei se eu conheci, não, galera. Deixa eu lutar aqui com ele, tem o Hipopotas Level 10. Não é tão preocupante assim, não é de fato. Começou uma tempestade de areia ali, galera. Já um pouco mais perigoso, mas não muito também. O Ingetek dele, beleza. Tomei um bait aqui. Bait que eu gosto. Não, galera, deixa eu venci-lo aqui. Deixa eu venci-lo aqui. Vamos lá, mais um acerto. Mais um bait na minha força. Enquanto isso, a Sandstorm aqui está irritada com a minha pessoa. Vamos usar então a Bell. Ah, galera, tem uma Bell aqui, nem sabia. Interessante. O Ingetek mais uma vez. Ah, Sky. Tu também, Sky. Por que é que tu faz isso, Sky? Por que é que tu faz isso, palhaço? O Ingetek nele. Lá, vamos usar de novo. Vai tomar mais danozinho aqui, né? Tomamos mais uma vez. Mais um Ingetek aqui do Starly. Vencemos. Galera, boa. Vencemos. Level 14. Maravilha, Starly, meu querido. E ganhamos bastante experiência, galera. Ganhamos bastante experiência. Muito bom. Obrigado, Starly, pela experiência e pelo dinheiro. Starly 2. Quer dizer, Starly não, né? Não, Starly também, galera. Starly também porque ele venceu, né? Mas obrigado, Sky, por me dar 2 mil pontos. E vejam só, galera, quem está evoluindo. É o Starly. Não, no Big Game é você, né? Ai, cara, claro que é o Starly. E o Starly se transformou, galera, num belíssimo Staravia. E temos o Staravia na equipe agora. Que bonito, que alegria, que beleza. Obrigado pela sua ajuda. Foi muito legal batalhar com você. Quando quiser batalhar comigo. E ainda me deu o item, galera. Olha só que beleza. Eu venci ele. Ganhei bastante experiência. Ganhei bastante dinheiro. E ainda recebi o item. Aí sim, galera. Aí sim uma batalha ok, né? Aí sim uma batalha boa. Aí sim uma batalha boa. Uma batalha realmente produtiva. Deixa eu voltar aqui. Porque eu vou lá no centro de Pokémon, galera. Renovar meus Pokémons aqui rapidinho. Não é pra cá. No Big Game é pra cá. E no Big Game, seu maluco. Não, aqui é o Ginásio, galera. Eu sempre confundo o Ginásio com o centro de Pokémon aqui. Aqui é que tá o centro de Pokémon. Beleza. Enfermeira Joy, já voltei. Enfermeira Joy, já voltei. Mas não voltei para ficar. Porque aqui, aqui não é o meu lugar. Eu vou continuar descendo. Mas eu quero renovar meus Pokémons antes. Para estar muito 100% nas batalhas que virão com certeza, galera. Virão batalhas aí difíceis. Ou nem tanto, mas devem ser desafiadoras, galera. Devem ser desafiadoras de todo jeito. Deixa eu colocar aqui na frente o Xinxá. Ele tá precisando pegar um level. Ele tá precisando pegar um level. Gente, o level 9 tá muito baixo. Vamos lá, então, Xinxá. Vamos lá, então. Passar por aqui direto. Apareceu o Sky de novo? Sky? Que tá bom, né? Sky, já chega. Ele já falou muito comigo hoje, né? Vou fazer o quê agora? Vai ensinar como usa o Rock Smash. Ah, Sky, eu já sei. É pra quebrar a pedra, eu sei. É pra quebrar as pedras todas. Eu sei, é malandro. Eu sei. Ele usou, galera, o Hipopotas dele ali, né? Quebrou os Pragnites. Olha só, olha como o Hipopotas é bonitinho, né? Bonitinho o Hipopotas ali fora da Pokébola. Simpático, ele. Simpático. Entendi, carinha. Entendi. E eu vou ensiná-lo. Quer dizer, eu vou ensiná-lo não, né? Não sei que Pokémon eu vou ensinar o Rock Smash. Acho que vou tentar pegar um, galera, primeiro. Vou ter que pegar um Pokémon primeiro para ensinar o Rock Smash depois. Vamos passar pra cá, então. Tem algum Pokémon selvagem por aqui? Tem vários. Tem um Starling, inclusive. Interessante. Tá fraquinho. É bom pra o Shinchar pegar level aqui, né? Lembra dele? Beleza. Uma só? Não, não chegou nem perto, hein? Não chegou nem perto de ser uma só. Mas lembra aqui, então. Vencemos, galera. Vencemos o da segunda. Level 10 para o Shinchar. Boa Shinchar. Maravilha. E por aqui tem uma Pokébola, galera. Tem uma Pokébola bem aqui. Muito bom, achamos. E é uma Pokébola mesmo. É uma Pokébola que é, de fato, uma Pokébola. Não é uma Pokébola que se transforma no item magicamente. É uma Pokébola que é uma Pokébola. Só isso. Deixa eu passar então pra cá. Tem alguém pra direita. Apareceu um Petret, a sua cara de maconheiro vidrado ali, galera. Mas eu não quero conversar com ele não, Petret. Petret, não quero conversar com você não. Eu quero... Ih, rapaz, mais um bicho aqui. Um Shinx, galera. Será que eu pego um Shinx, hein? Hum, poderia ser, né, galera? Poderia ser. Esse Pico eu não gosto muito da evolução dele, não. Então não vou pegar, não, né? Não vou pegar, não. Porque a evolução dele fica muito peluda. Fica muito Tony Ramos, né? Fica muito Tony Ramos. Portanto, eu não vou pegar ele, não. E você, carinha? Quer lutar comigo? Eu sei, galera, que tem alguma chance de aqui por perto eu pegar um Pokémon aquático. Aí sim eu quero. Talvez eu pegue um Petret pra ele aprender os golpes, né? Como Rock Smash. Pode ser. Pode ser que eu pegue um Petret por causa disso. Vamos então aqui, né? O cara é rico, galera. O cara é rico. Ele disse que vai me dar muito dinheiro se eu vencer. Ok, Winston. Estou esperando por isso, então. Estou esperando por isso, queridão. Vou mudar de taunt, galera, nele agora. Vamos lá. O que esse golpe faz? Ah, não pode... Ih, galera. Tá bom, né? Não posso usar mais por causa lá do Brawl, mas tudo bem. Faz parte. Vamos lá, então. Jember mesmo. Vamos lá, Jember mesmo. Vamos lá. Gredão. Vamos lá. Finaliza aqui e chinchar com o Sprat. Ok, Winston. Todo mundo sabe aqui, galera, usar pochon. Que coisa chata, né? Que coisa chata. Você é um treinador de meio de mato. Você não deveria usar pochon. É assim a regra do jogo. É assim a regra do jogo. Existe essa regra em algum lugar, galera? Não existe. Mas eu inventei. Eu inventei e todo mundo tem que seguir essa regra. Treinador de meio de mato não tem que... Não pode usar pochon em nenhum outro item. É assim, galera. É assim que as coisas são. Vencemos aqui o Winston, que vai nos dar muito dinheiro, né, Winston? 1.800. É um bom dinheiro, galera. É um bom dinheiro. Mas o Sky me deu mais. O Sky me deu mais e tem cara de pobre. Não queria dizer nada, não. E é riquinho. Não queria dizer nada, não, hein? Mas tudo bem. Engraçado, né, galera, que o rico é sempre loiro. O que é realmente alguma coisa ali, ligeiramente preconceituosa, né? Mas tudo bem. Não vamos nos importar com isso, né? Isso não importa muito. Deixa eu passar a polha aqui por baixo. Apareceu o outro Starlele. Simpático ele. Galera, simpático. Simpático. Vamos bater nele aqui. Lembre nele. Vamos vencer em uma só. Não, galera. Infelizmente, não. Mas vamos vencer ele duas vezes. Também não é tão ruim, não. Vamos lá. Vencemos o level 11, será? Level 11, galera. Para o Shinchar. Aí é bom, hein? Aí é bom. Vamos passar para cá, então. Vamos descer. Tem mais um carinha aqui, galera. Tem mais um carinha aqui. E o pior é que eu não vou conseguir passar se eu não ensinar o Rock Smash, galera, já. Caramba. Que apressado isso. Que apressado. Vamos lidar com o patrote dele e com o Ember, galera. Ember é dele aqui. Boa, boa. Me deu um bite. Me deu uma morgida aqui. Será que ele passou raiva, galera? Será que ele me passou alguma doença? Não sei, né? Não sei se eu estou doente agora. Não sei se eu estou com a Aides. Mas vencemos a batalha aqui contra o Billy. Billy vai usar um Tinkz, galera. Deixa eu deixar aqui com... Deixa eu deixar. É ótimo, né? Deixa eu... Eu ficar aqui mesmo com o Shinchar para vencê-lo. Vamos lá. Vamos lá, meu garoto. Bom golpe. Spark contra mim. Não é tão ruim, mas também não é muito bom contra a minha pessoa, né? Vencemos, galera. Vencemos. Level 12 ainda não, como eu já esperava. E vencemos o Skull Kitty Billy, galera. Que não acredita nisso. Não acredita no quê, Billy? Não acredita no quê, querido? Que você perdeu? Você acha isso inacreditável? 160 reais, galera. Só isso por vencer. Mas é um estudante, né? Quando eu era estudante, ou melhor, ainda sou estudante, na verdade, né? Eu não tenho nem de perto isso. Então, né? 160, galera, é bom para o estudante, né? Até bom para o estudante. É muito bom. Deixa eu passar por aqui. Não tem nem... É, galera, tem que ensinar alguém mesmo. Tem que ensinar alguém. Deixa eu pegar, então, um Pokémon normal aqui, qualquer. Shinx não. Eu quero o normal. Eu quero o normal. Eu quero o normal. Para aprender golpes variados. Eu quero Pokémon para aprender golpes variados. Pode ser o Petret mesmo. Pode ser o Petret maconheiro. Pode ser o Petret maconheiro. Que está de boa. Cadê, Lara, Starly? Não. Eu já tenho Starly. Eu já tenho. Eu quero o Petret. Cadê o Petret? Corre aqui do Starly, beleza. Petret. Cadê você? E eu vim a... Apareceu um Growlite, galera. Mas eu tenho um Pokémon de fogo já. Ah, que pena. Vamos correr dele, então. Vamos correr dele, então. Que bonitinho. Era um Growlite aqui. Legal. Deixa eu passar para cá, então. Apareceu um Petret. Era esse aí que eu queria mesmo. Era esse aí que eu queria mesmo. Vamos lá, então. Embraer dele aqui. Beleza. Sertamos. E deixamos o Banner, galera. Ih, cara. Se eu não pegar ele agora, ele vai morrer, né? Mas acho que eu pego, né? Acho que eu pego. Acho que eu pego. Não é possível. Vamos lá, então. Vim aqui nas Pokébolas. Que eu tenho Pokébolas. Ah, sim. Vamos lá, então. Jogar nele aqui. Devo capturar, galera. Não deve ser tão difícil assim, né? Ele está quase morto. De fato. Pegamos ele. Beleza. Adicionado a Pokédex. Maravilha. Nickname. Vou colocar, galera. O Nickname agora. Vou mudar. Vou mudar. Vou colocar o Nickname aqui de maconheiro. Porque ele parece muito maconheiro. Vai ser um maconheiro. Vai ser um maconheiro aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou, né, galera. Fazer uma exceção à minha regra. De não colocar Nicknames. Porque eu acho ruim, né? Colocar Nicknames. Acho um escroto. Mas eu vou colocar aqui no Petret. Maconheiro. Beleza, galera. Maconheiro. Maravilha. Beleza, galera. Deu certinho, hein? Deu certinho. É uma mulher, galera. É um maconheiro, então, né? É um Petret fêmea. Então, vamos colocar aqui maconheiro. Beleza, galera. Agora sim. Ok, maconheira. Maravilha. Tudo certo. Pegamos o Petret. Pegamos a maconheira aqui. E vamos colocar o Rock Smash na maconheira. Vamos lá, galera. Vamos lá. Colocar o Rock Smash na maconheira. Essa frase ficou um pouco estranha, né? Ficou um pouco esquisita. Deixa eu colocar aqui. Usar. Vamos lá. Rock Smash na maconheira. Espero que você aprenda, né, maconheira. Aprendeu, galera. Assim, né? Porque se não aprendesse também, né? Eu peguei essa maconheira aqui. Se não aprendesse, era triste. Vamos passar aqui logo, galera. Rapidinho. Porque o Chinchá tá quase morto. Então é bom renovar a vida dele. Já que eu tô aqui pertinho mesmo, né? Já que eu tô perto ainda. Vamos ver aqui voltar na cidade e renovar a vida. Olá, Efimeira Joy. Como é que vai você? Já voltei de novo, Efimeira Joy. Já voltei de novo. Acredita nisso. Eu acho que aqui é o meu lugar mesmo, hein, Efimeira Joy. Tô achando isso também. Porque é a terceira vez que eu volto. Eu digo que não vou voltar e volto da hora. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Galera correndo lá pra baixo. Passando aqui pelo portão mais uma vez. Pela passarela. Luz na passarela. Aqui lá vem ela. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos lá, então. Quebramos os Bregnites. Tem mais um aqui, galera. Eu acho que eu poderia encontrar aqui, se eu não muito me engano, uns pokémons legais, galera. Um pokémon aquático por aqui. Quer me dar uma vara de pescar? Não, querido. Ele me deu. Era Old Road. Não é uma boa vara de pescar, não? Não é. Até porque eu vou receber... Quer dizer, eu só vou pegar com essa vara aqui. Aquele bicho esquisito. Aquele chatinho. Aquele Magikarp. Só acho que vai dar, galera, pra pegar isso. Geralmente, com essa Old Road, você dá pra pegar esse bicho. Tá bom, querido. Eu já entendi. Deixa eu usar, então, aqui, galera. Old Road, né? Vamos ver como é que vai aqui. Old Road, cadê você? Tá aqui. Vamos usar só pra testar mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Nenhuma mordida. Nenhuma mordida, galera. Não importa muito, né? Old Road. Tem um item aqui, né? Tem uma Poké Balls. Apareceu outro Starling. Eu ouvi, galera, dizer lá nos Dertoneidos que eu poderia achar um Pokémon aquático bom aqui. O que eu não quero dizer pra vocês, não, porque eu queria a surpresa. Mas eu poderia achar algum, galera, por aqui. Entretanto, não achei. Aqui pelo matinho mesmo eu poderia achar. O Growlite é legal, mas... Enfim, eu já tenho um Pokémon de fogo, né, Growlite? Você é bem legal, mas... Eu quero outro Pokémon de outro tipo aqui. Apareceu outro Starling. Tá repetitivo esse aqui, né? Vamos lá, então, Chinchar. É isso aí, ele aí. O mulaquinho aí bem na cara dele, beleza. Tomou um taco, vou dar pra chinchar, tranquilo também. Vamos lá, vamos vencer. Vencemos. Vencemos aqui. Boa, Chinchar. Level 12, Chinchar. Quer aprender um golpe novo? Não, né? Por enquanto, não. Deixa eu passar por aqui. Deixa eu dar uma corridinha. Se eu não achar, galera, eu vou continuar. Se eu não achar, eu vou continuar. Eu vou achar mais dois. Os próximos dois, se não for nenhum aquático, eu continuo o caminho. Pra não ficar prolongado isso aqui também, né? Apareceu um Starling. Só tem mais uma chance agora. Ou você aparece agora, querido? Não aparece mais. Ou aparece agora, não aparece mais. Deixa eu passar por aqui. Apareceu um Petread, galera. Apareceu um Pet... Ah, deixa pra lá, então. Deixa pra lá, então. Vamos correr dele. Beleza. Subindo por aqui. Vamos enfrentar todo mundo. E aí, carinha, como é que vai você? É o carinha dos insetos, galera. Eu quero uma boa aqui, né? Porque eu tenho um Pokémon de fogo. Olha só que beleza. Que beleza, Chinchar. Se espalha aí, Chinchar. Se espalha aí, que é a felicidade. Boa, galera. Vencemos aqui, né? Tranquilamente, claro. Pokémon inseto, né? Mel na chupeta. Vencemos aqui o Kent, galera. Grande Kent. 160 reais também o Kent tem. Nos deu aqui. Ok, vamos pra cá, então, galera. Posso fazer a curva por aqui? Apareceu outro Starling. Vamos ignorá-lo ou vamos atacá-lo? Vamos ignorá-lo. Vamos ignorá-lo agora. Por aqui, posso dar a volta? Ah, galera. Tem umas frutinhas ali. Eu quero pegar. Eu quero pegar as frutinhas. Eu quero pegar as frutinhas. Deixa eu passar por aqui. Mais um treinador aqui, né? Esse treinador aqui, aparentemente, é lutador. E, de fato, é mesmo. Tem um Monkey ali, level 9. Não é tão preocupante assim, hein, Brenner? Toma essa, Monkey. Scratch na minha cara, mas também é tão bom assim, né? Contra mim. Beleza. Scratch mais uma vez. Vamos finalizar o Scratch aqui também. Vencemos, galera. Vencemos. Level 13 para um Xinxá. Boa, Xinxá. Vou usar um Scrag, galera, agora. Vou usar o Starabia. Vamos lá, Starabia. É com você, meu querido Pokémon evoluindo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Apareceu ali o Pokémon que usa uma calça arriada. Usa uma calça... Uma fantasia, né, galera? Ele usa uma fantasia, na verdade, esse Pokémon. Deixa eu colocar aqui o Wing Attack na fuça dele. Beleza. Super efetivo, a lutadora, né? De fato, vencemos tranquilamente. E é isso, galera. É isso. Quanto dinheiro aí, o Black Gout? Deixa eu ver. 320, galera. Deu upgrade aí. Deu upgrade aqui. Muito interessante. Para não apontar a luzização aqui do Brack Knights. Vamos pegar essas arvorezinhas que estão aqui. Vamos pegar as frutas. Duas Oran Barres. Boa. O que é que tem mais aqui? O que é que tem mais aqui? Tem duas Fetch A Barres, galera. Interessante também. Deixa eu passar por aqui, então. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos fazer aqui. É voltar tudo, olha. Dá a meia volta completa. Sendo que eu podia faltar aqui, né? Que porcaria. Deixa eu passar por aqui. Tem uns matinhos aqui, galera, no canto. Ah, e aqueles matinhos que eu botava já, né? Ok. Apareceu outro Shinks aqui. Não importa muito esse Shinks. Vamos correr dele, então. Shinks, me deixa, me deixa, Shinks. Me deixa, me deixa, me deixa, que hoje estou de bobeira, bobeira. Por que eu atravessei, galera, aqui do lado, não sei, né? Podia ter atravessado embaixo. Quer ser mais rápido. Não encontrar mais Pokémon selvagens. Pelo menos não tantos, né? Mas tudo bem. Sumiu o maluco mesmo. É normal. Deixa eu passar por aqui. Apareceu outro Petret. Eu já tenho a maconheira. Eu já tenho a maconheira, Petret. Já tenho a maconheira, queridão. Deixa eu correr por aqui. Maravilha. E pra cá, galera. Tem alguma coisa pra cá? Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. E apareceu uma menina. Que houve, menina? Que é isso, galera? O Giratina aqui? Ih, rapaz. Ih, meu velho. Olha só, galera. Pokémons lendários aqui. O que está ocorrendo nessa breguessa, meu velho? Gente, é nóis, galera. É aqueles pokémons lá do Gold, né? É do Gold? É do Diamond, galera. É do Diamond. É da terceira geração. Vou pra onde agora? É terceira geração? Eu nunca lembro, galera. Acho que é terceira, né? O Diamond é terceira geração. Não tenho certeza. Deixa eu passar por aqui. Ou é quarta? Acho que é quarta, galera, a geração. Deixa eu vir por aqui. O que é que eu faço agora? Não sei, galera. Não o que eu faço agora. Não posso sair daqui, né? Não posso sair daqui, galera. Isso é um fato. O que é que eu faço aqui agora, querida? Vamos assistir, galera. Vamos assistir. Ah, claro. Vamos assistir. É claro que vamos assistir, querida. Tudo azul, sol de norte e sul, no Brasil, todo mundo... Ih, rapaz. Onde é que eu estou, galera? Onde é que eu estou? Quem sou eu? O que é isso? Que visual interessante. Parece ser um jogo do Zelda, galera. Parece ser um jogo do Zelda aqui. Deixa eu vir pra cá. O que é que tem? Ih, rapaz. Estou perdido, galera. Meu Deus. Como é que eu faço pra... Ih, rapaz. Como é que eu saio daqui, galera? Como é que eu saio dessa verosta? Eu desci... Não sei se eu estou indo no caminho certo, no caminho errado. Não sei se eu voltei pro início. O que eu fiz, eu não faço a mínima ideia, galera. Não faço a mínima ideia do que eu fiz aqui. Deixa eu passar por aqui. O campo é aberto, né? O que é que é isso, galera? Achamos um bichinho aqui. E aí, bichinho. Como é que vai você? Ih, tudo azul de novo, galera. Tudo azul de novo. Ah, acordamos. Beleza. Beleza. Ih, que cama grande, né, galera? Essa cama aqui. Que cama grande você tem? É para abrigar você, minha querida. Oi? Gostou, galera, dessa cantada? É boa, né? Não, não é boa, não. Deixa eu passar por aqui, então. Onde estamos? Onde estamos? Na cidade, galera. Estamos presos. Ah, meu Deus. A cilada vem... Ah, não. Estou preso, não. Ah, estamos presos, sim, galera. Achamos uma ATM aqui, a 17, a Protect, né? Que não vai nos proteger muito dessa situação. Ah, galera. Que beleza, hein? Que beleza. Eu não posso sair daqui, não, né? Estou preso, querida. Chame a ajuda. Chame a oficial Jenny. Estou preso aqui dentro. Como eu não sei. Deixa eu entrar aqui, galera, que tem uma saída aqui para trás, né? Tem um chazinho aqui também. Vou beber um chazinho, né? Vou dar uma bebidinha, uma bebida escada. Deixa eu beber aqui. Hum, é um chá ruim, né? Como todo chá é, porque chá é muito esquisito. Chá é gosto do mato, né? E vamos passar aqui para trás, galera. Vamos passar aqui para trás. Não, eu respeito quem gosta de chá, galera, mas eu realmente não gosto. Eu realmente não gosto muito de chá, não. Apareceu uma menininha aqui. Aquela menininha lá do início, né? Ok, querida. Tudo certo. Eu entrei no portal, maluco. Acho que foi isso mesmo, querida. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. Eu fui para a outra dimensão. Ok, ok. Uma dimensão toda azul. Uma dimensão ali do... A dimensão do Squirtle. Beleza. Sumiu, galera. A menina teleportou. Caraca, como é que as pessoas fazem isso? Rapaz, que impressionante. Que impressionante. Deixa eu vir para aqui, então. Sai para esse outro lado, né, galera? Vamos por um buraquinho aqui. Veja só que interessante. Voltamos para a cidade, galera? Acho que voltamos, né? Voltamos para a cidade. E eu sei agora... Que podemos fazer umas coisas por aqui, galera. Nessa cidade nova. Não sei que coisas, mas eu sei que eu posso. Aqui tem umas carinhas, né? Místicos, o que, rapaz? Não. Charcot, galera. Obtive um item aqui, hein? Boa. E tu, velhinho? Quer me dar alguma coisa também, velhinho? Quer me dar alguma coisa? Não, né? Não, velhinho. Ele só está reclamando, galera, da vida. Só está reclamando da vida, como é típico nessa terceira idade aí, né? O que é que tem aqui? Coisas para comprar, galera. Coisas para comprar aqui. É... Meio caras essas coisas, galera. Meio caras essas coisas. Não vou comprar. Está muito caro, querida. Está muito caro isso aí. Não vou comprar. Talvez em outra ocasião. Talvez, quem sabe, né? Quem sabe em outra ocasião. Mas, por enquanto, não. Deixa eu passar por aqui. Tem mais uma casinha aqui. Vamos explorá-la. Tem uma galera, galera, aqui dentro, hein? E aí, querida? Como é você? Tudo bem? Tudo tranquilo aí com você, queridona? Fala demais, né, galera? Fala demais. O que é isso? Batalhas, né? Que ela quer ensinar aqui? Golpe, galera, que eu não vi. Espera aí, deixa eu ver qual o golpe que ela quer ensinar. Se for um golpe bom, né? Até vale a pena. Metronome. Ah, não, galera. Metronome, não. Eu gosto de controle, galera. Eu gosto de controle. E um golpe que é aleatório não é a minha praia, né? Não é a minha praia. Obrigado pela oferta, querida. Mas eu também tenho oferta pra você. A oferta é a seguinte. Nós nos encontramos depois, no centro Pokémon, às 8 da noite, para um encontro íntimo. Hein? Não, deixa eu passar por aqui. Treinadores aqui dentro? Olha, galera, que interessante. Não imaginava isso. Não imaginava isso. E temos um Voltorb aqui. Temos um Voltorb aqui. Vamos lidar com ele, então, com o Amber. Galera, Amber na cara do lixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma essa Voltorb e chupa esse limão. Então, mais um Sprat aqui na minha fuça. Galera, mais um Sprat na minha fuça. Tomei o Amber ali, beleza. Mais um Amberzinho. Deve finalizar. Deve finalizar aqui. Finalizamos. Beleza, um a zero pra nós. Ih, não, galera. Não finalizou, não, hein? Rapaz, me lasquei. Se lasquei, galera. Se lasquei aqui. Venci, mas foi complicado. Foi complicado. Vou voltar ali na Enfermeira Joy, né? Porque aqui tá difícil, pelo jeito. Deixa eu voltar ali, então. Vamos voltar ali, galera. Na Enfermeira Joy. Tô chegando, hein? Tô voltando, Enfermeira Joy. Tô voltando porque complicou ali. Complicou pra mim aqui. Olha só, olha só. Vamos renovar nossos pokémons aqui, galera. Vamos lá, Enfermeira Joy. Me ajuda aí. Obrigadíssimo, Enfermeira Joy, minha querida. Meu doce de caju com catuaba. E é isso, galera. Vamos pra onde? Vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. Tem um machinho aqui do lado. Vamos ver se eu acho um pokémon aquático. Eu tô louco, né, galera? Um pokémon aquático aqui, né? Pra ver se eu acho algum. Aparecemos o Lotard, galera. Aqui é o aquático. Lotard não é aquático. É até aquático. Mas eu não quero um aquático com planta, né? Eu quero um aquático puro. Eu quero um aquático... Aquele bonito. Aquele aquático bonito, galera. Aquele aquático maroto. Esse caminho aqui não vem, galera. Por esse caminho, não, hein? Esse caminho é outro caminho. Esse caminho é outro caminho, galera. Esse caminho é outro caminho. Deixa eu passar por aqui, então. Mais um aquático por aqui. Eu acho que é o caminho que pode sair, né, galera? Acho que é o caminho de saída daqui. Deixa eu ver se tem outro pokémon por aqui. Tem o Shurmish. Eu poderia pegar o Shurmish, mas... Não seria tão interessante assim, porque ele é planta e lutador. Eu já tenho o lutador, né? Que vai ser o Chinchá quando ele evoluir. Posso jogar nessa aguinha aqui um pokémon na aguinha? Não posso. Eu não posso jogar um pokémon na aguinha aqui. Vou botar ele lá, então, na casa. A casa era essa, né? A casa dos lutadores aqui. Ou só tinha aquele cara mesmo? Deixa eu ver, galera. E você quer lutar comigo, querido? Ok. Não sei. Não, galera. Não quer lutar comigo, não. E você, velhinho? E você, careca? Também não, né? Também não. E você, querida? Como é que vai nesse dia bonito? Também não, querida? Ih, rapaz. Só aquele cara ali queria lutar comigo mesmo, né? Tá bom. E você, pequenininho? E você, pequeno anão? Não. Também, galera. Também não. E você, queridona? E você do vestido verde? Ah, galera. Essa sim. Essa sim tá pra batalhar. Essa sim tá pra guerra. Ela tem um pokémon, né? Inseto, quer dizer, inseto não. De planta, aparentemente. Pelo visual dela, né, galera? Parece que é de planta, né? Agora tudo deve ser bom aqui pro xinchar. Aliás, é ótimo, né? Boa xinchar. Maravilha. Level 14, galera. Level 14 pro xinchar. Boa, garoto. E vencemos aqui a Celina. Ó a Celina. Que nome bonito. Que nome bonito, Celina. 400 reais por vencer. E aí, galera? Evolução de novo. Duas evoluções no episódio só. Caramba, galera. Que beleza. Temos agora o nosso queridíssimo, né? Como é que é o nome dele? Infernape, né? Ah, xinchar. No Mon... É, o Infernape deve ser o último, galera. O Monferno. Olha só que beleza. Que alegria. Que bonito. Quer aprender Match Punch? Vai aprender, Monferno. Vai aprender. No lugar de qualquer golpe aqui. Vai aprender no lugar do Lair, galera. Do Lair que é chato. Vai aprender aqui o Match Punch. O primeiro golpe lutador dele, né? Até porque ele virou lutador agora, de fato, né? Antes ele era só fogo. Como o xinchar era fogo puro, né? Mas como o Monferno, agora ele já virou lutador e de fogo. Beleza, galera. Beleza. E esse carinha aqui? Esse carinha também quer lutar, galera. Esse carinha também quer lutar. Vamos lá, então, queridão. Vamos lá, então, queridão. Mais um careca aqui servido de montaria para uma criança. Que bonito. E apareceu um Pichu, galera. O Pichu ali. Vamos dar, então, um soco na cara dele. Soco? Não. Vamos dar fogo, galera. Fogo é melhor. Fogo é melhor porque contato com o Pichu acontece para lá. E se bem, né? Que não foi tão interessante agora. Porque ele deu Paralise em mim de todo jeito. Vamos, então, dar um soco dele para aprender, galera. Soco na cara dele para aprender ali a lição, né? Então, é essa. Pichu na sua força. Vencemos ele aqui. Próximo Pokémon, qual vai ser? Vai ser outro Pokémon elétrico, galera? Vai ser, né? Vamos, então, usar aqui o Monferno mesmo. Ah, não de fogo, né? Ok. É esse aí. Vamos dar um soco na cara dele ali, de boa. Tomou um soco aí na força. Usou uma Barrelay, pelo jeito, né? Usou uma Iron Barrelay. Mas vamos vencê-lo, galera. Vamos vencê-lo agora. Não, vencemos. Olha só. Achei que ia vencer. Ela acha que ia ser o suficiente. Achei que ia ser o suficiente, mas não foi. Errei os cálculos. Errei os cálculos. Por isso que eu sempre fui reprovado em Matemática. Não, ela não foi reprovada em Matemática, não. Nunca fui reprovado. Tirei na tua baixa, mas a recuperação sempre passei. Então é isso. Seu 213 pontos de diferença. Aliás, eu era bom em Matemática. Mas eu já tomei umas notas baixas também, né? Vencemos ele aqui. O Caleb. Olha só. Caleb, que bonito. 800 reais por vencer. Maravilha. Um bom dinheiro. O que quer dizer? Bom não, né, galera? Bom dinheiro. Não é. Bom dinheiro não é. Mas é o suficiente, por enquanto, Caleb. Depois eu volto aqui, Caleb. Depois eu volto aqui, Playboy. Vou ter que cuidar mais, né? Palhaços. Ok, galera. Deixa eu desgraçar a agressividade de lado, né? Porque tá exagerado. Vamos então sair por aqui. Mais uma vez na cidade. Na Mystica Town, né? Na cidade mística. E vamos pra onde agora? Tem mais alguma coisa por aqui, será? Creio que não. Acho que não tem mais nada por aqui, hein? Não tem mais nada por aqui. Tem só umas aguinhas bestas. Então vamos pra cá, pra esquerda, né? Vamos pra esquerda, então. Deixa eu vir por aqui. Esse caminho certo, né? Eu acho. Vamos só passar pra cá. Subo aqui ou não, galera? Subo aqui e tenho espaço pra cá. Achamos uma Starla aqui, bonitinha, como sempre. Vamos correr dela. Corre da Starla aí, Monferno. Um carinha aqui. Não posso passar por ele ainda, né? Não sei, não sei. Não posso passar mesmo. Ele tem um carinha aqui dos Pokémon insetos. Tem um Paras bonitinho ali. Vamos lá, Monferno, com você. Com você aqui. Embra na cara dele. Ih, rapaz. Começou mal, galera. Começou mal aqui pra mim, mas terminou bem. Começou mal, mas terminou bem, galera. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Se é, né, galera? Pra ter bom e mal, é melhor começar mal e terminar bem, né? Por isso até que quando você diz assim. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Você pede sempre primeiro a notícia ruim. Porque a notícia boa tem que ser pelo final, galera. A notícia boa tem que concluir as coisas. E é isso. O Caterp... Ah, não. Acabou aqui a batalha, não. Achei que acabasse a batalha, galera. Tinha acabado já, mas não acabou. Estou apressado. Estou ejaculação precoce. E vamos então vencê-lo aqui com o Embra mais uma vez. Uma só, galera. E uma só. Que bonito. Beleza, maravilha, Monferno. Vencemos aqui tranquilamente. E é isso. Agora é tudo nosso, tudo nosso. Derrotamos aqui o Kiki... Não, Riki. Riki do The Walking Dead. Vamos colocar aqui na frente agora o Staravia. Vamos lá, Staravia. Vai pra frente, querido. Vai pra frente aqui, Staravia. Vamos passar pra aqui, galera, agora. Tem uns carinhas aqui. Eu já lutei com você, querida. Já lutei com você. Você quer lutar comigo? Não, né? Só quer falar. Só quer falar, galera. Só quer falar coisas. Só quer falar coisas. Eu não quero falar coisas, não. Tem mais umas Berries aqui. Beleza. Mais duas Oran Berries. Muito bom. Porque elas renovam o HP, né? Vai ser muito interessante. Muito interessante mesmo. E mais duas Berries aqui. Duas Cherry Berries. Muito interessante também. Não sei pra que elas servem. É de cabeça. Mas podemos olhar aqui, galera. Podemos filar, né? Podemos filar pra saber que elas servem aqui. Vamos dar uma consultada aqui na nossa bolsa. Cadê as Berries que eu acabei de pegar? Que é as Cherry Berries. Cadê, galera, Cherry Berries? Ah, Paralise. Interessante também. Tomar essa aqui, então, pra você. Uma aqui. Não, galera. Eu não queria plantar aqui. Eu não queria plantar. E plantei, galera. Plantei. Que escroto. Eu não quero plantar. Eu não sou o cara do plantio. Eu sou o cara do desmatamento. Eu não planto coisas. Eu destruo coisas. Eu queria dar aqui. Deixa eu dar aqui, galera, pro Monferno, então. Beleza, Monferno. Segura aí, meu garoto. E é isso. Vamos passar pra cá, então. Caminho aqui pra baixo. Tem sim, galera. Tem um caminho aqui pra baixo, né? Duas menininhas aqui. A Gina e a outra. A gêmea dela ali. Uma batalha em dupla, galera. Uma batalha em dupla aqui, né? Interessante. Não é muito boa aqui, pra mim. Principalmente ali pelo Starave, né, galera. Principalmente pelo Starave ali. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Intimidando todo mundo aqui. Todo mundo intimidando todo mundo. E aí, intimidando... Ih, rapaz. É o Shinx, galera. O Shinx tá intimidando todo mundo aqui. Vamos então bater aqui o King Attack nesse Marip. E de Match Punch no Shinx. Match Punch no Shinx aqui. Bom golpe. Usou ali a Barry, não. Monferno. Maravilha, Monferno. King Attack aqui na Marip. Bom golpe. Bom golpe, Starave. Bom golpe, Starave. Ficou para lá, Starave. Ficou, né? Que chato. Mas consegui um bom golpe. Tinha deixado aqui na minha cara, galera. Tinha deixado aqui na minha cara. O Ingetek vai ser aqui agora, no Shinx. E agora vamos usar o Ember no Marip. Ember aqui no Marip. Vencemos. Tranquilo. E Monferno. Quer dizer, Starave vai usar agora o voador, né? O golpe dele. Starave não. Starave não. Starave não. Starave não complica. Em vezinho aqui, então. Beleza. Vencemos. Agora vencemos. Tudo nosso. Tudo nosso. Boa, galera. Level 15 para Starave. Boa, Starave. E é isso, né? Então faltamos os dois aqui. Quer dizer, as duas queridinhas. As agenemias. E é isso. Tá bom, querida. Tá bom. Se vocês são duas. Só 240 reais, querida. Já é para dar mais, né? Muito pouca coisa. Mas tudo bem, né? Tudo bem. São pequenas crianças jovens, né? Portanto, estão sem dinheiro ainda. Deixa eu passar por aqui. Tem o caminho para cá, galera? Não tem o caminho para cá. Só sei que vamos continuar esse vídeo só num próximo episódio. Porque esse já deu, né? Galera, esse aqui já foi bastante tempo. Portanto, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui no canal do Nubigamer, né, galera? Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem. Eu compartilho esse vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal do Nubigamer. E você, querida? Você come esse e come outros? Ah, não, né? Não, galera, não. É isso. Um abraço. Fui. E vamos entrar aqui mais uma vez no seu outro Pokémon. Olha, galera. Chovendo. Sem chuva. Chovendo. Chovendo. Chove desgraça. Não choveu, não? Ih, rapaz. Como é que é isso? Olha que interessante. Eu achei que ia chover, galera. Tá chovendo aqui agora. Olha, que pitoresco. Eu voltei para cá e não tá chovendo mais. Olha, galera, que loucura, hein? Ah, rapaz. Gostei disso, gostei disso. Tá chovendo agora aqui? Não, não tá chovendo mais. Olha, parece que a chuva alterna aqui mesmo, né? É uma chuva inteligente. Parece uma chuva real até. Legal, galera. Legal. Gostei. Com essa chuva, então... Chuva inteligente, né? Porque é coisa louca. Encerramos esse vídeo. Um abraço. Fui. Um beijo para você, enfermeira joy. Tchau.